estão sem o amém amém Roberto, obrigado fiquei com o rosto coradinho aqui brincadeira, para de brincar pastor, parabéns galera, pegaram, pegaram essa entrada linda vamos dar o like, MACD usa, padrão, profit é uma configuração que eu botei curtinha aqui, todos os meus indicadores galera são de ataque rápido, ataque rápido tá bom, pegaram essa entrada aí botaram no bolso, quer botar no bolso aqui, quer botar no bolso mais embaixo quer esperar o rompimento, quer esperar voltar quer fazer o que quem quiser segurar, segura viu galera, tem espaço para cair tá bom, ou não faz nada não vou recomendar sua saída não, a saída é com você tá bom tá todo mundo bem, todo mundo positivo já foram no banheiro, estão segurando a bexiga aí deu ombro, cabeção, ombro, mas operei no ombro aqui certinho, tá bom ó, análise ombro, cabeção, ombro entrada perfeita, beleza se romper aqui, cara, vai cair se limpar esses caras aqui, se não vai subir daqui igual subiu aqui, beleza quem tá vendido ainda, se quiser segurar, tem espaço tem espaço tá bom, se não ele vai segurar, vai acumular é o bola, é um ponto importante ele pode subir daí mas foi uma entrada linda com uma leitura linda não caímos na pegadinha de comprar uma VWAP com compradores fracos hoje entramos numa reversão de VWAP numa entrada linda de VWAP lindo, pegou, 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 todo mundo pegou parabéns quem pegou aqui parabéns quem pegou na sala Roberto que benção né que benção que benção que benção que benção todo mundo pegando aqui na sala pegando no YouTube também sala tá em promoção então foi um ombro, cabeça, ombro foi uma leitura aqui da virada de mão dos caras já segurou aí lembra que segurou e subiu tudo? e aí? né eu realizei o meu tô em paz, tô tranquilo quem quiser fica à vontade é verdade